Salve, salve galerinha, aqui é o canal da Zueira NeverEnders e essa daqui é os 9 episódios de uma só uma série de... 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 de Terraria. Esse aqui que eu estou jogando é o Terraria pra console, mas não é nenhum console normal normalmente que a galera usa, tipo Xbox e Playstation. PoliStation e DynaVision. Eu estou jogando no Nintendo, isso aqui é do Nintendo Swift, então Nintendo, não bane nós, por favor, já começa por aí. Eu estou aqui no meu primeiro dia de Terrarianos de Nintendo Switch, estou atualmente na versão 1.4, a 1.4 que saiu recentemente pro Switch, que eu não sei. E vamos aí, porque eu estou tentando me adaptar com esses comandos e eu já vou logo falando de cara, mano. Isso não é um tutorial, isso é um gameplay sério, é um gameplay sem zoeira, é um gameplay que eu só vou jogar e eu não vou fazer palhaçada, não vai ter meme e essas coisas. Bom, eu estou coletando madeira porque se sabe, né, porque casa de madeira faz com madeira. Se a casa fosse feita de barro, faria com barro, mas... Eu prefiro fazer com madeira, né? Porque, tipo, naquela história dos três porquinhos, tinha um porquinho que fez a casa de papelão, né? Aí tinha um porquinho que fez a casa de madeira e o outro que fez a casa de... de Lego, né? Uma fita assim, o da casa de madeira é o que demorou um pouquinho pra cair, né? E ele conseguiu correr. Mano, é muito estranho pular aqui nos analógicos, velho. Depois eu vou tentar sincronizar melhor esses comandos. Eu vou fazer uma casa primeiramente, né? Só pra poder chamar NPC mesmo. Mano, isso aqui eu achei muito tortura, velho. Como é que vocês do console conseguem construir com esse controlezinho, velho? Meu amigo. Isso aqui é tão difícil mirar. Mas por quê? Ele não bate pro outro lado? Bate pro outro lado, ele vira! Você é burro! Tem que mirar. Ah, ele trava a mira. Ah, entendi. Faz todo sentido biológico. Olha essas slimes, Jesus. Vai pra lá, slime. Meu amigo. Construindo isso aqui é uma tortura. Como vocês conseguem, velho? Olha, o bagulho não vai mais. Me... Vamos lá. Nada contra. O jogo tá muito bacana. Tá rodando isso no Nintendo Switch. Mas... Meu amigo. Que dificuldade. Tá no normal essa porra? E eu tô apanhando pra fazer os breguetes, mano. Meu amigo. Que dificuldade. Meu amigo. Vai, vamos lá. Me... Aê! É Deus! Vai! Vai! Meu amigo. Que dificuldade. Uma das casas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já fiz coisas faraônicas no Terraria. Ah, Cleio. E vocês devem se tá perguntando ou não, né? Ah, por que que o Asner sumiu? Por onde anda o Asner? Eu tava com preguiça de fazer o vídeo. Não, mentira. É... Primeiramente, eu tava com preguiça de fazer vídeo. E, segundamente, eu tava... Eu tô envolvido ainda num projeto que é... Chamado de... NFT. Você sabe o que é o NFT? Bom, NFT é um negócio muito interessante que eu gostaria de saber e explicar. E eu não sei. É... Vou deixar pra uma próxima até eu conseguir entender. Mas eu tô envolvido com isso daí. Tá? Como assim você está envolvido com uma coisa que você não sabe? Bom, é assim. Pra quem não sabe, eu sou um artista 3D. O que que o artista 3D faz? Ele faz artes 3D. Porque o nome já diz, é outro explicativo. Né? Mas assim. Eu faço artes 3D que são coisas 3D. A galera falou assim. Mano, nós faz NFT. Precisa de um modelador 3D. Que faça coisas 3D. E você sabe fazer 3D, né? Aliás, eu tenho que fazer um tutorial de Blender no meu canal, né? Blender para mulas. Mas enfim. Eu vou fazer ainda uma próxima série aí. Vou fazer. Blender para mula. Né? Enfim. É... Não lembro o que eu tava falando. A galera chegou e falou assim. Mano, a gente precisa de um maluco que faz 3D. Você vai fazer 3D pra nós. As NFT aqui e tal. Até o momento eu achava que NFT era só aqueles joguinhos paia. Sabe? Aqueles... Ah, MMOzinho. Ah, macaquinho que atira. Pá. Ah, NFT. Achei que era só isso. Mas não. Tem artes em NF3. NFT. E a NF3 3D, ela é um negócio que é muito, muito da hora. E a galera pira, né? Vende pra um chuchu. Aí eu fiz as minhas NFTs. E tá aí na descrição. Quem quiser ver. Eu vou colocar o link do OpenSea. Onde é que a gente vende as NFTs? Né? Tá lá. Se você quiser ver, tá aí na descrição. Também vou deixar linkado o Twitter da... Da startup que eu tô... Que eu faço parte, né? Eu sou co-criador da startup, né? Isso é muito interessante. Eu nunca na minha vida ia imaginar que ia virar co-criador de alguma coisa. Ainda mais de uma startup. Que pode ser considerada de sucesso. Tá ligado? Nunca na minha vida eu pensei que eu ia virar fitness. Eu estou virando fitness. Pra quem não sabe. Né? Eu tô num projeto de... De saúde aí. Que eu tô muito engajado. Tô muito feliz. Tô desde agosto nesse projeto. Pra quem acompanha o canal e sabe que eu tô me esforçando demais em regime, dieta. Agora eu tô malhando. Tipo, malhando muito. Muito mesmo, sabe? Tipo, de duas horas e meia academia e... E essas fitas aí. Né? Eu quero virar bodybuilder. Esse é o meu objetivo. Né? Então, mano. Eu fiz uma casinha. Né? Mais ou menos. Porque eu ainda não sei os comandos aqui direito. Vou colocar aqui, ó. Meu amigo. Eu tenho que trocar os bagulhos de slot? Meio. Tá, beleza. Caraca. Ó, eu pensei que a galera do mobile sofria. Mas pelo menos no mobile dá pra se construir. Com o dedo na tela. Aqui não dá, bicho. Como é que faz esse bagulho aqui? Não, animal. Não era pra fazer isso. Essa série vai sair de segunda a sexta aqui no canal. Eu sei que eu tô fazendo a série do calamite. Né? Mas flopou, né? Eu vou dar uma pausa até ruxar isso aqui. Também tem a série da Bel do Infinito que eu vou dar uma pausa e vou ruxar isso aqui. Eu vou ruxar isso aqui, né? Que vocês estão ligados que eu jogo CS e eu gosto de ruxar as coisas. Então eu vou ruxar uma cota isso aqui. Tomara que vocês gostem dessa série. Né? Se vocês não gostarem eu vou fazer do mesmo jeito porque o canal é meu. Né? E é isso aí. Esse aqui foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa super aventura. Essa super casa que eu construí uma casa quadrada. O guia tá só me olhando ali e falando assim. Puta, mas você se ferrou muito, muito, muito. É isso aí. Segundona. Agradeço todo mundo que assistiu até agora. Vou mandar um beijo na bunda. Se você é novo se inscreve aí. Eu tenho um Discord lá que eu converso com a galera. Pô, cola lá o Discord. Cola cal. É isso aí, mano. Tenho todas as redes sociais na descrição também. Se você quiser conversar comigo ou se não quiser conversar. Tá tudo aí. Beijos na bunda e falou, valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.